No vídeo de hoje nós vamos fazer uma mini incômoda ou uma mini gaveteira para ajudar você a se organizar no seu dia a dia. Então, vamos lá! Nós vamos precisar de caixas de cartão ou papelão e vamos começar fazendo essa caixa que é onde vamos colocar as gavetas. Vamos cortar duas placas no tamanho 25 por 33 centímetros, uma medindo 15 por 33 e finalmente duas de 15 por 25 centímetros. Vamos colocar as placas em cima do tecido, do lado avesso. Note que o tecido não vai até o final da placa maior. Fiz isso para economizar. Vamos passar a cola nas placas e vamos colar. Você vai passar cola e colar as restantes da mesma forma. Agora podemos colar essa parte restante. Estão todas as partes coladas e vamos cortar da seguinte forma. Veja como ficou. Reparem nesses recantos. Os cantos cortamos assim. Passamos cola. E depois espalhamos. Vire com a ajuda de um cartão de crédito velho. E faça assim em todos os lados. Coloca um peso e espere secar. Depois eu mostro como é que eu faço isso. Agora que já está tudo colado, vamos pegar uma folha de papel e tirar o molde dessa parte que será o fundo. E olhe como ficou. E vamos cortar. Colocar em cima de um tecido que pode ser igual ou combinado com o restante. Passamos cola branca. Viramos. Cortamos as pontinhas. E olhe como ficou. Agora vamos passar cola. Deixando para colar por último a aba. Passa o mesmo do outro lado. Espere secar com o peso em cima. E mais adiante eu mostro para vocês como é que eu seco com o peso em cima. Depois de seco, vamos fechar desta forma. Para isso vamos usar cola quente de um lado. E do outro lado também. E fica assim. Para a gaveta, nós vamos precisar de uma placa medindo 32 por 24. Duas medindo 32 por 7. E duas medindo 24 por 7 centímetros. E vamos colar as placas pequenas, deixando um centímetro em volta. E num dos lados maiores, deixamos dois dedos. Vamos cortar as pontinhas desta forma. Passar cola. Dobrar. E faça isso nas quatro placas. Agora vamos pegar a placa maior e transferir ela para uma cartolina. Na cor que combina com a estampa do seu tecido. Vamos cortar. Vamos passar cola. E agora você vai cortar transversalmente esse pedaço de tecido. E estão aí as placas. Faça isso em todas as plaquinhas. E vamos colar na placa grande, assim. Vamos passar cola. E vamos colar todas as quatro partes. Coloque um peso em cima e deixe secar. Olha aí como eu coloco o peso em cima. Agora vocês estão vendo. Agora que está seca, vamos virar a peça e colar com cola quente as extremidades. E essa será a nossa gaveta. Depois vamos passar cola quente no fundo da gaveta e vamos colar aquela cartolina que cortamos anteriormente. Vamos medir a lateral da nossa gaveta. Deu sete centímetros. Acrescentamos meio centímetro e vamos fazer uma tira que dobrada as beiras tenha essa medida. Que no caso dessa que estamos fazendo deu sete centímetros. Mais meio centímetro fica sete centímetros e meio por um metro e vinte. Essa tira nós vamos colar em toda a volta da lateral da nossa gaveta, com cola branca. O último lado nós colamos a ponta que colocamos sobrando no início e depois colamos por cima a que sobra no final. O acabamento do fundo nós fazemos com cola quente. Para o lixo de cima da gaveta, vamos precisar de uma placa grande medindo 32 por 24, duas medindo 32 por 6 centímetros e duas medindo 24 por 6 centímetros. Vamos arrumá-la da seguinte forma. As placas são unidas com fita crepe. Feito isso, vamos colocá-la sobre o tecido, virar e colar, deixando sempre um centímetro em toda a volta. Vamos virar e com a ajuda de um cartão de crédito, nós vamos alisar. Coloque um peso em cima e deixe secar. Depois de seco, você vai cortar o tecido da seguinte forma. Note que no lado maior, nós vamos deixar uma aba de tecido medindo mais ou menos 8 centímetros. Passe cola em toda a volta e dobre a aba maior por último. Veja como colocamos a aba maior de um lado e do outro. Agora que está colado, vamos passar cola em toda a aba e dobrar, esticando bem. Vamos virar e montar o nosso lixo, vincando as dobras com a ajuda de um cartão de crédito velho. Agora com a cola quente, vamos unir as esquinas. Aqui está o nosso lixo final. Finalmente, com a gaveta já no lugar, vamos passar cola quente na caixa do gaveteiro e colar rapidamente o lixo por cima da gaveta que já está lá. Coloque os puxadores de sua preferência e está pronto para usar o nosso mini gaveteiro com o lixo em cima. Eu vou usar no meu escritório. E você? Onde usaria esse mini gaveteiro? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça também de se inscrever no nosso canal, de assistir os nossos vídeos antigos, que eu sei que você vai adorar. De visitar nossas redes sociais, Facebook, Blog e Instagram, onde eu coloco todas as novidades. E fique com um beijo bem carinhoso só para você.